O Bloco do Arya Malho está aqui conversando com a vice-prefeita de Nova Olímpia, a Maria do Carmo Silva, do PSDB. Doutora Maria do Carmo, a pré-candidata Maria das Graças lá em Nova Olímpia provavelmente será a candidata indicada pelos republicanos. Isso a convite do deputado federal Wilson Santiago. Como a senhora vê o partido já engajado na pré-candidatura de Maria das Graças lá na cidade de Nova Olímpia? O povo de Nova Olímpia, eles me procuraram para que eu me candidatasse. Mas como eu já fui candidato várias vezes, eu achei melhor indicar a Maria das Graças, jovem, e uma pessoa boa, que tem uma boa índia, uma boa convivência social lá dentro de Nova Olímpia. Nós recebemos o apoio de Efraim, ele ficou ao nosso lado. Nós hoje temos o apoio também de Hugo Mota, que nós já vamos fazer o acordo essa semana. Nós temos o acordo do senador Geneziano, o Wilson Santiago, Eduardo, o deputado estadual. Então, esse povo todo me apoiando, nos dando apoio. Nova Olímpia hoje está em termos de ajuda de deputados, de senadores, na melhor situação possível. Então, nós estamos agora conversando com o povo. A opulsão de Nova Olímpia, essa opulsão que eu falo, Ari, é aquele povo que votou no Deus é lei, na eleição passada. Todas as lideranças daquele povo, a base política hoje de Deus é lei, na campanha passada, está com a gente. Eu sei que nós perdemos um pouco do nosso, mas não da base, perdemos eleitores, a nossa base continua completa, continua uma rocha do mesmo jeito. Então, é uma campanha que nós sabemos que toda campanha nós não podemos apostar 100%, mas está com a boa condição de ser vencedora. Nós vamos lutar, trabalhar pelo povo. Ainda ontem, eu passei na Cajepa, em Paço, e fui lá na Cajepa reclamar o problema d'água, que lá em Nova Olímpia não tem. A caixa d'água de Nova Olímpia, Ari Ramalho, se você vê, Dada, que abastece a cidade, está quase caindo aquela caixa d'água. Eu vou trabalhando, trabalhando. Nós estamos fazendo várias obras em Nova Olímpia. Eu acho que Nova Olímpia, hoje, não desmerecendo os outros municípios, mas é um dos municípios que está fazendo mais obras. E nós vamos enfrentar essa campanha na certeza de que nós vamos obter uma grande vitória para a felicidade de Nova Olímpia, para o bem de Nova Olímpia e para o desenvolvimento de Nova Olímpia. Nós contamos com um grande apoio em Nova Olímpia, graças a Deus. E eu tenho certeza que, com o apoio dos nossos parceiros, nós vamos chegar à vitória. Nova Olímpia cresceu de uma forma imensurável. Se você for em Nova Olímpia hoje, talvez você nem conheça. Vai com 15 dias, você já acha obra para todo canto. Manguenza, nós vamos investir quase 5 milhões de reais em obra, mais ou menos isso. Mas vamos fazer uma creche que é 2 milhões só na creche. Hoje nós estamos concluindo uma praça lá em Manguenza, fazendo sala no colégio de Unísia. Nós temos mais de 1.200, quase 1.200 alunos matriculados com o eixo que nós colocamos esse ano. Eu acredito que Nova Olímpia vai em passos apressados, pode ter certeza. Em passos apressados para o progresso. Só se o povo não quiser, eu continuo forte, apesar da idade, como eles dizem, mas a idade para mim é fortaleza. Não sei se é Jesus Cristo que me aumenta, Deus que aumenta essa minha força e o amor que eu sinto por Nova Olímpia. Eu sou apaixonada por Nova Olímpia. E lá eu vou trabalhar, enquanto eu tiver força e amizade e prestígio, trabalhar pelo desenvolvimento Nova Olímpia, ainda ajudando os pobres mais humildes, porque essa é a minha vontade, é a minha dedicação. Graças a Deus, nós hoje estamos na melhor fase. Diogo teve uma sorte muito grande, porque houve no governo dele muitas realizações. Você veja, essa BR que vai de Santana dos Garrotes até Nova Olímpia. Não passou mais de 50 anos, a gente lutando, todo mundo lutando, não saiu um, ele teve a felicidade da administração dele sair. O asfalto, uma creche que nós estamos construindo na cidade também. É obra por todo canto, reforma de praças, reformas de... É muita coisa, porque se você for lá, fica besta mesmo. Mas nós vamos trabalhar unidos. Eu quero a união do povo, porque sem o povo nós não podemos fazer nada. Rui Carneiro dizia, forte é o povo. E eu continuo com essa ideia. Forte é o povo. O poder emana do povo, diz a Constituição, no seu artigo primeiro. O poder emana do povo, diz a Constituição, no seu artigo primeiro.